A Rádio Rio de Janeiro apresenta Uma bandeira para o futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do Movimento Espírita. Apresentação Milton Leal Todas as sextas-feiras, às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras, à meia-noite e aos domingos, às vinte e três horas. Pelas ondas amigas da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, nós nos propomos levar até você notícias de eventos, congressos e seminários espírita em todo o Brasil. Conosco os companheiros José Carmos Leal, Sueli Guimarães e Fátima Verre. Movidos pelos ideais de Geraldo de Aquino, estamos nesse grandioso trabalho de confraternizar, ensinar e aprender os ensinamentos de Jesus. Nos diz Irmão José no livro Vigiai e Orai Tudo passa. Não te esqueças sempre de meditar na transitoriedade de tudo. Problema algum vem para ficar. Nenhuma alegria é eterna. Aborrecimentos surgem e vão. Dias felizes são momentos fugazes. Participe conosco. Ligue para 3386-1400 e seja um mantenedor de programações educacionais em nossa rádio. Fortaleça essa corrente de amor. Junte-se a nós e desfraude conosco uma bandeira para o futuro. Programa Uma Bandeira para o Futuro Continua Irmão José Não te fixes demasiadamente em teus estados de espírito. Trabalha para perpetuar o bem com o propósito de fazer durar a serenidade. Assim como se alternam as estações alternam-se as fases da alma no corpo. Estamos começando o nosso programa entrevistando José Carlos Leal que é professor, orador, escritor e que hoje divulgará o seu livro Paulo de Tarso, Segundo Emmanuel. Conosco o companheiro José Carlos Leal professor, suas saudações aos nossos amigos ouvintes. A família Paz e Bem e aos ouvintes de nossa rádio tenham paciência de nos acompanhar há tanto tempo os meus cumprimentos. Hoje nós vamos conversar. Aliás, é o que fazemos sempre. Este programa aqui é um programa de conversação. Não pretende ser um programa, uma palestra, uma conferência, nada disso. É apenas uma conversa. E toda conversa tem um tema. Não se conversa sem um assunto qualquer a conversar. E o nosso caso, a conversa de hoje será sobre um livro que eu acabei de escrever. Para ser exato, faz uma semana ou um pouco mais, um pouco menos que esse livro foi editado e saiu. Se chama Paulo Paulo de Tarso, né? É Segundo Emmanuel que é o espírito protetor do Francisco Cândido Xavier. E tem um livro que a gente vai ver agora que é Paulo e Estevão. Então, o nosso programa vai ser um estudo, uma observação, uma conversação sobre Paulo e Estevão que é o livro mediúnico do Francisco Cândido Xavier cujo narrador e autor verdadeiro espiritual é o espírito Emmanuel. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. E é interessante que o professor escreveu esse livro e o título é exatamente isso Segundo Emmanuel que, como ele falou tem a base toda do Paulo e Estevão. Então, professor vamos iniciar o nosso programa e só nos dizendo quem é Paulo de Tarso. É, esta é uma boa pergunta é uma pergunta interessante, né? Pelo menos segundo Emmanuel a gente vai ver agora mas, de um modo geral Paulo de Tarso foi um apóstolo de Jesus. O que é que quer dizer a palavra apóstolo? Quer dizer enviado aquele em quem o mestre confia tanto que o envia em uma missão. Então, você pode ter um mestre e conviver com ele mas, se você não foi enviado em uma missão você não é apóstolo e o Paulo era apóstolo então, é um apóstolo do Cristo e a história dele o que ele fez o que ele realizou marca a sua presença na vida espiritual como um luminar do plano espiritual um grande espírito notável espírito que realizou aqui uma tarefa notável que foi se responsabilizar pela expansão do cristianismo que na época em que ele viveu começava a dar frutos ele vai levar o cristiano para o mundo não judeu para o mundo de fora e vai tornando o cristianismo então, uma doutrina respeitável fora dos arraiais do judaísmo É interessante porque todos nós temos o conhecimento já ouvimos falar de Paulo de Tarso e ouvimos falar de quanto ele era quando ele era Saulo então, todos nós que já lemos o romance Paulo e Estevam temos esse conhecimento e professor o senhor está falando do Paulo de Tarso dizendo que ele era um apóstolo e onde se pode aprender sobre esse apóstolo É toda afirmação que for feita sobre alguém ou sobre alguma coisa é necessário indicar a fonte de onde você tirou aquela ideia e a nossa fonte principal para o estudo de Paulo aliás fonte que todos aqueles que escreveram sobre ele usaram é o livro de Atos os Atos dos Apóstolos se você for da sua Bíblia abri-la com cuidado depois de João você vai ter o livro dos Atos é nesse livro dos Atos que está a história primitiva básica fundamental fonte de qualquer leitura sobre Paulo de Tarso se você quiser abra sua Bíblia e confira e ouça e leia a história de Paulo de Tarso como está contada nos Atos o autor dos Atos supostamente é o evangelista Lucas Lucas é o autor do terceiro Evangelho e do livro de Atos e olha quantas informações a gente vai encontrar lá mas normalmente a gente procura esse conhecimento através do romance Paulo e Estevam e aí professor o que a gente pode falar sobre esse romance em primeiro lugar eu queria chamar a atenção de vocês para um caso interessante que é a importância desse romance para a literatura espírita primeiro e depois para a literatura em geral gente escrever um romance não é coisa simples não é coisa fácil por isso há muito mais poetas do que romancistas poesia é bem mais simples que a poesia nasce do momento nasce da paixão que não foi resolvida nasce da briga do aborrecimento que houve entre o casal nasce das nossas lutas pela vida enfim a poesia ela é muito espontânea a prosa não a prosa é técnica então para escrever um romance é preciso quem tem uma consciência muito grande não só de literatura como nas ciências humanas psicologia filosofia história sociologia e o interessante é que esse livro prova a qualidade da mediunidade de Chico Xavier porque ele não era um homem de letras o Chico não era o Chico era um empregado da fazenda modelo né mas ele mostra nesse romance uma qualidade literária invejável um livro desse não deve nada a Charlie Dignes não deve nada a Mark Twain não deve nada a Dostoiévski ou a Tolstoi na minha opinião eu considero esse livro um romance que pode formar par está ao lado dos maiores romances da literatura universal nesse sentido esse romance pode ser lido por nós com muito prazer interessante ele é um livro grande ele tem mais de 400 folhas e as pessoas com quem eu entrei em contato ao longo da minha vida que leram Paulo Estevam dizem que leram até o fim o que é difícil você encarar um livro de mais de 300 folhas não é fácil então tem que ser bem interessante porque nesse caso não é você é que dita a regra mas é o texto o texto atrai você chama você convida você e diz vou dizer mais coisas continue a leitura não pare e você bota o seu marcadorzinho e vai até o final puxa ali até o final alguns dizem até que lê novamente isso fala da qualidade literária desse livro a qualidade literária de um texto se baseia em duas coisas na relação que ele mantém com o leitor e na relação que ele mantém com o tempo os grandes romances foram escritos há mais de 500 anos há mais de 400 anos estão aqui até hoje sendo lidos então isso mostra que o livro de Paulo Estevam é uma obra interessante é uma obra maravilhosa do ponto de vista técnico da literatura e aí traz para nós bastante informação daquela época de como ele como Saulo como ele perseguia os cristãos como ele tinha uma visão completamente diferente após a sua conversão que que vira naquele momento o Paulo que nós conhecemos então esse romance chama a nossa atenção não só por isso além da forma de de que de ser escrita além da história que é interessante além do tema e de tudo que a gente vê e ficou um marco e a partir daí muita coisa para nós muda eu quiser fazer uma observação que talvez fosse interessante eu acho que é interessante é quem não leu leia é verdade gente nós precisamos ajudar as editoras espíritas a editora não vive de milagres não há milagres é um comércio é uma venda que tem características econômicas então se você não comprar livro e não edita um livro eu queria tanto ler tal livro já está esgotado não edita mas por que a editora não tem dinheiro eu tenho ouvido falar em editoras espíritas que estão numa situação difícil que até se recusa a editar não porque não queiram mas porque não tem condições para editar isso o que que é falta de leitores espíritas tem aparecido que você toma posição leia mais os livros espíritas se você é leitor de livros não espíritas coloca de lado um pouquinho para ler as obras espíritas porque assim você está ajudando o movimento espírita brasileiro não é se você se interessa por isso esse livro vale a pena garanto a vocês que vale a pena vocês comprarem e lerem o livro então vamos aproveitar professor e comentar aí o que que há o que existe em Paulo Estevam e que não há no livro de atos e que não há também nos evangelhos sim é isso é que marca a qualidade e a modernidade do Chico porque se ele pegasse e escrevesse um livro e não dissesse nada além daquilo que já estão nos outros livros qual a vantagem disso podia ser o Chico mesmo Chico Xavier mesmo podia fazer isso então podia acusá-lo até né de não receber livro nenhum por psicografia mas ele escrever porém os livros dele mostram além de uma cultura exuberante que o Chico não tinha mas que Emmanuel tem mostra coisa interessante se vocês lerem por exemplo os quatro evangelhos que são Mateus Marcos Lucas e João você vai ter minis biografias de Jesus e numa delas aparece um personagem chamado Pedro esse Pedro era uma pessoa complicada muito temperamental muito emocional e era pescador no mar da Galileia esses quatro evangelhos deixam claro que ele vivia com a sogra tanto é que Jesus cura uma dor de cabeça que a sogra tinha era uma enxaqueca era dor de cabecinha dessas comuns que a gente tem era uma enxaqueca longa e Jesus possivelmente com passos fluídicos eliminou a dor de cabeça da sogra de Pedro e a mulher de Pedro? não tem não aparece e aí em Paulo Estevam aparece não só Pedro a mulher dele e filhas que ele tinha o que não aparece nos evangelhos aí vem a questão de onde de Luís foi então de lugar nenhum é Emmanuel quem sabe Emmanuel é um espírito que viveu na época de Jesus viveu no império romano teria sido um senador romano então ele tem uma cultura daquela época muito grande e mais ele tem informações privilegiadas que são informações de reservas intelectuais que existem na espiritualidade e que nós não conhecemos então ele traz mostrando com clareza essa questão de que Jesus de que Paulo conheceu Pedro e que quando ele conheceu Pedro Pedro já tinha família e que não está nos evangelhos uma outra situação interessante que a gente pode ver aí é a questão de quem trocou o nome de Paulo isso é interessante a gente sabe que Jesus trocou o nome de Pedro Pedro era Simão Simão Barjós por isso em muitos textos do evangelho se falasse Simão Pedro porque é o Simão mas que era era o Pedro que era Simão então Simão Pedro por isso mas o Emmanuel dá uma resposta interessante o Salvo de Tarso se comportou muito mal muito mal com os cristãos e de modo particular com um cristão chamado Estevão muito mal com ele mas quando ele se converte ele torna isso diferente em vez de falar mal agora ele ama Estevão ele quer um bem a Estevão muito grande e Estevão quer esse bem a ele isso representa uma passagem evangélica amai os vossos inimigos então aqueles que eram inimigos tempos depois se amam ele se ama tanto que ele soube de uma história ele soube da história de Estevão e que Estevão estava era escravo dos romanos e um dia parou numa cidade lá no oriente um navio e esse navio ele foi incorporado como remador tipo esse galé que ele estava condenado em função disso nesse navio ele está quando chega numa cidade o navio para e um homem chamado Sérgio Paulo que era um romano muito importante aparece e toma lugar no navio então nesse momento Sérgio Paulo é uma personalidade importante em Roma e do navio como passar do tempo não muito tempo um mês depois há uma praga no navio uma doença no navio que começa a matar as pessoas e Sérgio Paulo adoece o romano adoece dessa doença e vai morrer o capitão do navio fica com dificuldades porque ele era um homem muito importante não seria bom que ele morresse no navio e chamou o Estevão e disse na época Gesiel não era Estevão Gesiel vem cá você é nosso escravo mas você se comporta muito bem cuida desse romano com a criança de que ele ia tomar a doença do Sérgio e talvez morresse ele cuidou tão bem mas tão bem tão bem que o Sérgio Paulo ficou bom ficou bom e a situação do navio piorou de tal maneira que num certo momento resolveram que já estava bom o romano para diminuir o peso da embarcação fossem dispensados jogados no mar algumas pessoas e entre essas pessoas estavam o Gesiel e o que aconteceu o romano disse não esse aí não e mais comprou a liberdade dele e o colocou na terra embora doente mas o libertou da escravidão isso foi um gesto muito bonito em homenagem a esse gesto é que Paulo vai chamar-se Saulo vai chamar-se Paulo segundo Emmanuel então o nome Paulo deriva do Paulo Sérgio e da homenagem que Paulo Saulo quer prestar aquela pessoa que fora tão bondosa com o Gesiel o futuro Estevão isso não está no meio de atos e é interessante que a gente começa a perceber no livro Paulo Estevão a ligação entre Paulo Estevão e a irmã dele a Abigail então só pode falar um pouquinho dessas relações Abigail era uma jovem filha de um judeu e esse judeu era um judeu rico caiu em desgraça ele e a família dele e Gesiel era filho de judeu e a irmã de Gesiel nossa Abigail então Abigail e Gesiel eram filhos desse personagem que caiu em desgraça e acabou inclusive sendo morto pelos romanos ela sem pai ele Gesiel depois desses acontecimentos ele vai ser galé o que é galé? é remador das naus romanas e ela fica sozinha no mundo mas ela é ajudada pelo plano espiritual e por pessoas encarnadas e vai pra cá de um judeu se torna filha adotiva de outro casal de judeus nessa condição é que ela vai conhecer Saulo e vão ter um namoro um namoro apaixonado no bom sentido da palavra paixão uma relação muito forte entre eles e um dia essa relação vai crescendo que até o ponto ele resolve se casar com ela porém ele comete um erro comete um engano o Saulo comete um engano porque ele fica sabendo de um grupo de cristãos seguidores do Cristo que vivia na casa do caminho ou o caminho que era o lugar onde eles se reuniam e Saulo ficou interessado e um amigo de Saulo disse que havia lá nesse grupo um sujeito que falava muito bem que era um grande orador e que tinha convertido até judeus ilustres tinham se convertido com a fala dele e vamos lá quero ver como é o nome dele é Estevão vamos lá quero conhecê-lo e eles vão a casa do caminho e na casa do caminho ele conhece Estevão Estevão chega para fazer uma fala como era comum uma fala evangélica e Saulo interpela várias vezes quer discutir com ele mas Estevão que estava muito à frente de Saulo em termos espirituais disse olha eu não vim eu não quero discutir com você Jesus não pede que se discuta Jesus quer acordos Jesus quer aproximações e as discussões geram dissoluções separações eu tenho que discutir mas eu não quero discutir com você e ele ficou tão zangado com isso que ele considerou um menosprezo por parte de Estevão que ele vai tramar a morte de Estevão e olha como isso é interessante porque no livro Paulo e Estevão a gente vai sendo conduzida a participar dessa trama e fica com raiva do Saulo e a gente quer entender porque ele está fazendo aquilo e quando a gente percebe ele como Paulo fazendo tudo diferente do passado isso é muito importante e Emmanuel eu estou lendo aqui no seu livro que Emmanuel Emmanuel está trazendo uma passagem sobre a relação entre esses dois irmãos e muito interessante quando ele fala assim aqui depois que eles se separam da morte do pai ele diz assim ele escreve aqui a irmã querida constituíra sempre o tesouro afetivo de toda a sua vida desde que a morte lhe arrebatara a genitora dedicara-se a irmã com todas as veras do coração sua vida pura dividia-se entre o estudo da lei e a afeição a meiga companheira de infância Abigail contemplava-o ternamente enquanto ele a abraçava com elevo da amizade pura que reúne duas almas afins e a partir daí ele se separa Estevão desencarna e aí acaba a relação dele com Paulo e agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos já já programa uma bandeira para o futuro programa uma bandeira para o futuro do projeto cultural Geraldo de Aquino com as notícias e acontecimentos do movimento espírita Apresentação Newton Leal Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas envie suas sugestões por e-mail UmaBandeiraParaOFuturo arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa entrevistando José Carlos Leal que é professor orador escritor e que continua divulgando seu livro Paulo de Tarso segundo Emmanuel Então vamos continuar aqui falando Professor vamos falar um pouquinho agora sobre Paulo de Tarso e o apóstolo Pedro o que a gente pode trazer de informação sobre eles Bem, a gente primeiro tem que encerrar aquela primeira parte Ah tá, vai falar de Abigail Nós não encerramos Então tá bom Bem, aconteceu porém que Abigail separou-se como nós vimos separou-se do irmão do Gesiel e ficou assim Gesiel foi para o mar um escravo e ela ficou órfão na casa desse judeu que a Ruth me parece o nome do outro personagem Samuel ou uma coisa assim ela está na casa desses dois estão separados no namoro que ela tem com Paulo ela diz a ele olha eu tenho um carinho muito grande uma afeição muito profunda enorme por um irmão meu de sangue chamado Gesiel Gesiel é meu irmão e lá ainda em Corinto nós fomos separados eu nunca mais eu vi Gesiel não sei se ele está vivo não sei se ele está morto e o Paulo faz ele o Paulo era muito arrebatado o Paulo falava muito sem pensar não era uma pessoa que me ditasse ele faz uma afirmação para Abigail que é inteiramente equivocado eu vou achar o seu irmão deixa comigo isso é uma promessa minha eu vou achar o seu irmão tudo bem e acontece que quando Gesiel está em Jerusalém ele conhece a casa do caminho e se torna cristão e era comum trocar-se nomes e Pedro então resolve trocar o nome dele de Gesiel para Estevão Stephanos quer dizer coroa o coroado aquele que tem uma coroa e a partir daí Gesiel termina e ele passa a ser o Estevão mas ele era o Gesiel então a briga dele começa brigando com aquele que ele disse que ia salvar e ele articula uma rede de intrigas que era muito comum na época que leva ao apedrejamento de Estevão e aí ele faz uma outra besteira que quem é espírito atrasado problemático não atrasado é doido de fazer besteira sabe o que ele disse foi lá falar com a Abigail e disse ah Abigail quero conversar com você você tem que ir comigo ao circo fazer o que lá é um sujeito aí se meteu comigo lá no templo foi condenado vai ser apedrejado não quero ir não lá era muito espírito indelicado quero não quero a mesma coisa não você tem que ir você é minha mãe eu insisti tanto 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 que ela foi e quando ela chega no circo no lado do lugar do apedrejamento e começa o apedrejamento ela reconhece o irmão dela isso que afastou o Paulo aliás duas coisas afastam o Paulo primeiro foi isso porque ficou difícil embora Estevam desencarnando disse a ela se perdoa ele casa com ele ele é um bom espírito é equivocado mas ele é um bom espírito e ela foi falar com o Paulo ele disse não quero agora não quero mesmo ficou todo arrebento espinhado o Paulo era difícil ficou aborrecido mas aí marca uma separação entre os dois essa separação é útil útil por que? que o trabalho de Paulo não podia ter sentimentos paixões amores ele tinha que fazer sozinho o casamento é um momento em que você perde a sua identidade quando você é jovem você chama-se Fátima Sueli mas quando o caso é Fátima e e quem? e marido que é um negócio e filhos e aí você não tem mais liberdade liberdade e Paulo não teria liberdade se eles se casassem e se ele um rabino não mais do que isso mas para fazer o que ele fez a tarefa que ele fez ele tinha que fazer sozinho que ele trabalhava por isso a espiritualidade resolve matar resolve convocar o Espírito de Abigail de volta a espiritualidade e Paulo fica livre para ser futuramente o servidor magno de Jesus o Paulo de Tarso a gente pode voltar ao Pedro então agora isso era isso que eu pergunto Pedro aparece quando Saulo de Tarso compreende toda a sua violência todos os males que fez lá em Damasco quando ele cai lá da montaria ele se aproxima e a voz diz a ele Saulo Saulo por que me persegues e ele reconhece nessa voz a tarefa que ele tinha a fazer então ele volta arruma perdão ele volta a Jerusalém e na sua volta a Jerusalém ele tem um problema os judeus não querem mais ele porque ele passou a ser um traidor dos judeus mas os apóstolos também não queriam porque ele era aquele que perseguiu era o perseguidor matou Estevão inclusive colaborou na morte dele e aí ele vai encontrar abrigo amparo em Pedro e vai se tornar dois grandes amigos embora em posições tão diversas o Pedro era muito amigo do Tiago que era irmão de Jesus e Paulo pensava o oposto do que Tiago pensava então havia duas correntes da igreja muito fortes que era a corrente de Tiago e a corrente de Paulo e o Pedro foi o pacificador nessa corrente foi aquele que possibilitou por fim porque aquela animidade podia dar fim a acabar com o cristianismo a intervenção de Pedro foi interessante e é importante dizer que Paulo nunca perdeu o amor para com Pedro mas também nunca perdeu a franqueza para com Pedro Paulo também não era fácil eu não posso contar no passagem agora questão de tempo mas que leia o livro é verdade tem que ler coloca a curiosidade né professor a gente deve mesmo eu estou aqui folheando o livro o que eu também ainda não li mas estou achando tão interessante que as vezes o professor está falando e eu estou lendo aqui o livro e vale a pena porque o professor faz assim vários capítulos sobre as questões que a gente desconhece ou que a gente que já leu o livro tem alguma visão com base no livro Paulo e Estevam mas o que ele traz para nós ele pesquisou um pouquinho mais sabe todo mundo aqui sabe que o professor ele pesquisa palavra pesquisa nome e isso facilita para nós o entendimento então vale a pena vale a pena ler o livro não é Fátima é com certeza agora nós já estamos falando sobre Paulo do início da vida falamos um pouco da transformação e eu queria agora saber professor sobre Paulo e o seu desencarne como aconteceu é Paulo foi um espírito vencedor o que é um espírito vencedor é um espírito que vem à terra com uma tarefa com um trabalho a realizar e embora possa até se desviar leva aquele trabalho até o fim qual o trabalho dele? era a evangelização dos gentios dos não judeus essa é essa tarefa e ele fez isso muito bem e a tal ponto que muitos estudiosos dizem que o cristianismo é muito mais um paulinismo do que um cristianismo dizem até que Paulo teria traído Jesus porque a mensagem de Jesus perde para a mensagem do próprio Paulo nas cartas que ele escreveu existe quase um evangelho paulino há muitos anos eu era ainda muito jovem e foi a casa de uma pessoa que tinha dois volumes enormes chamado La Teologia del Apóstolo Pablo e eu li em espanhol desde pequenininho e peguei para ler exatamente isso eles tentam mostrar que o cristianismo é uma coisa a doutrina de Paulo era outra inclusive os evangélicos por exemplo eles tem uma postura muito paulina que é a justificação pela fé e que é a doutrina de Paulo ali o Tiago olha pelas obras Tiago achava que a fé sem obras é morta não adianta você fazer ter muita fé e o que você fez com isso você amparou você ajudou você amou você construiu você edificou que é uma doutrina mais católica ao passo que os evangélicos não eles sustentam a fé inclusive há uma novela chamada Dona do Pedaço vocês viram? não não vi eu ouvi professor ah que maravilha eu ouvi muito bem eu também vi então no final da novela o que aconteceu? a Josiane tornou-se evangélica é e a partir daí aparentemente ela tinha matado tantas pessoas aí ficou purificada a ponto de participar de um grupo só no final da novela no final da novela o autor para criar uma situação que mostrasse que o mal é insolúvel quem é mal é mal mesmo no final da novela ela mata o amante que era o Regis isso embora já fosse evangélica mas a história toda dessa passagem é que basta você dizer eu sou crente em Jesus eu estou salvo e acabou não há que fazer mais nada por isso quando você compara o espiritismo o catolicismo e o evangelismo a rosicalidade estão no espiritismo em maior proporção no catolicismo mas não no evangelismo os evangelhos tem menos coisas possivelmente façam trabalho até com drogados mas o trabalho a ação prática de Tiago está muito no espiritismo e muito no catolicismo está pouco porque Paulo a ideia é essa você está salvo pela fé não importa o que você fez deixou de fazer matou roubou mas você tem fé diz que tem fé e prova que tem fé para dar frequência à igreja pelo pagamento do dízimo você está salvo e essa foi a reta da briga entre os dois e Pedro no meio disso foi o apaziguador dessa relação não então mas aí assim eu finalmente me perdi isso eu estava falando tudo assim que eu fiquei prestando atenção nesses detalhes mas assim o desencarne mesmo dele então tá vamos lá então eu vou dar um conselho conselho meu Deus que isso uma sugestão você quer morrer bem viva bem essa é a fórmula quer morrer mal viva mal e o Paulo teve uma boa vida viveu bem sofreu muito mas do ponto de vista espiritual viveu bem então o desencarne dele é muito bom ele vai ser recebido no plano espiritual pelos personagens a que ele fez mal Estevam e Abigail estão na hora do desencarne dele estão presentes disse Emmanuel estão presentes foi um desencarne muito bonito porque foi o desencarne de alguém que veio à terra para uma missão e levou essa missão a bom termo quase se perdeu quase mas não se perdeu ele teve tempo de rever posições e se tornou então o espírito principal na difusão do cristianismo no mundo gentil no mundo bárbaro aí recaem justamente as escolhas né surgiu a oportunidade ele se agarrou com unhas e dentes para poder se modificar e aí conseguiu um desencarne bem legal né foi tranquilo foi muito bem recebido inclusive um detalhe que eu quero chamar a atenção disso que é muito interessante voltando a questão de Jesus e os inimigos né e nós também os nossos inimiguinhos que a gente tem a gente também tem que cuidar a gente diz que não é simpático ou então que não passa passa aqui não adianta né mas que tem que recuperar isso mas tem que recuperar isso e Paulo praticamente ele matou Estevam ele colaborou nessa morte ele odiava Estevam é verdade e vocês sabem o que vai acontecer? depois que Estevam desencarna vai ser o guia espiritual de Paulo que amor que Estevam Estevam sim que é exemplo o homem que que levou ele ao pedejamento ele vai guiá-lo agora com todo amor eu esqueci não aconteceu nada é um companheiro nosso é um irmão caído que está me fazendo mal não porque é mal não porque é mal mas porque está mal eu acho que essa é a maneira de a gente encarar essas questões todas essa é uma grande lição esse aborrecimento todo que tem na vida com pessoas não presta não ele está convivendo num momento numa fase em que você pode dizer isso mas não quer dizer que daqui a pouco ele não torna uma pessoa interessante uma pessoa boa pra você então o que a gente não quer nas pessoas é o que elas fazem não o que elas são o que elas são nós sempre queremos o que elas são espíritos que caminham conosco na direção da luz isso elas são isso eu quero sempre das pessoas agora o que essas pessoas fazem eu posso aceitar ou não é verdade ou não mas não significa que por isso elas são más elas estão más o verbo estar indica um estado que não é permanente o verbo ser é permanente quando alguém diz eu estou doente da manhã pode não estar quando eu sou doente vai morrer doente ou não muda nunca fica até mais difícil a transformação que não era coisa do Paulo Paulo a gente tem todo o exemplo no livro da mudança dele da transformação e da luta que ele teve pra poder levar o evangelho pra todo mundo o senhor até tem um capítulo aqui no livro que fala da luta de Paulo e Pedro nessa divulgação do evangelho é porque esses espíritos aliás o Paulo depois de convertido fez uma afirmação histórica interessante ele dizia que Pedro e João eram as colunas da igreja coisa interessante colunas que a base que sustentava a igreja não era ele não não era Paulo não não era Paulo não era Barmabé não era João evangelista e Pedro que eram os pilares da igreja a gente sabe o quanto Pedro era difícil também o que mostra que Jesus não escolheu pessoas perfeitas escolheu pessoas para se aperfeiçoarem então aqueles espíritos que estavam com ele eram espíritos devedores espíritos difíceis mas que a partir dali estavam se comprometendo com uma nova vida com uma vida diferente daquela que tiveram até ali e tanto Pedro quanto João eram pessoas comuns normais gente como nós mas que a partir daquele momento se tornaram pilares da igreja olha que afirmação interessante o próprio Paulo faz sobre Pedro e por que professor que ele mesmo sabendo da dificuldade mesmo sabendo da luta que todos eles tiveram para divulgar esse evangelho não só através da palavra mas também como exemplo que eles foram para todos nós para que a gente pudesse hoje tê-los como pilar tê-los como guia como exemplo e a gente tem lá Jesus e quando a gente fala de Jesus a gente tem até uma dificuldade porque a gente começa a achar que é tão difícil chegar a ser o que Jesus foi mas Pedro e Paulo é um exemplo da capacidade de transformação desses homens e é por isso que Paulo vale a pena ser lido vale a pena ser discutido porque o professor falou aqui uma coisa interessante que Paulo ele diz que a transformação é pela fé não é isso? e a gente tem fé professor para isso? é normalmente não o pior disso é que a gente pode ter uma ilusão de fé você só sabe se tem fé quando você é testado enquanto você não é testado enquanto você ainda lamenta muito a sua irmã a sua mãe a sua filha que está muito mal muito doente e você disse não vou ao centro hoje eu não aguento mais é sabe onde é que está a sua fé? no dia do aniversário aí você tem muita fé tinha fé em Deus fazer cebola mas não a da dor é que vai medir a sua quantidade de fé é que vai ver se você e o que é a fé? é a certeza nas coisas espirituais nas coisas que estão além das coisas materiais a fé é isso é uma crença forte e que torna você sereno acontece o que acontecer você está calmo você está tranquila vai mudar o governo tem gente que brigou por causa do Bolsonaro e do outro lado do Haddad irmãos se brigaram o que é que fé é essa? você não acredita que Jesus está comandando o planeta e por consequência comandando o Brasil e está zangado está aborrecido está brigando por causa de PT não é isso não é essa questão Jesus está você acredita nisso? essa é outra questão que Jesus está acima de tudo isso você talvez não acredite na proporção necessária para se crer porque se você que está me ouvindo tiver a fé em Jesus você não tem perturbações você não tem aborrecimentos você os tem mas você não os considera empecilhos situações conflitantes que estão te tirando me tiraram do sério o que aconteceu meu Deus que você é do sério aqui era a minha sogra meu Deus sabe por que a sua sogra ligou e fez uma afirmação disse alguma coisa você não gostou tirou você do sério e que tirar do sério é desequilibrar nunca use isso ao você dizer está me tirando do sério você está me desequilibrando você está transformando as minhas vibrações e você não pode fazer isso que as minhas vibrações são minhas eu posso fazer mas você não pode fazer isso eu tenho que aprender a controlá-las porque senão a coisa fica muito séria eu quero fechar essa fala com uma citação do apóstolo Paulo que foi muito humilde e muito sincero uma afirmação que ele faz interessante eu ainda faço o mal que não quero e não faço o bem que desejo eu também com certeza todos nós todos nós professor e é interessante também que Paulo ele com o aprender do dia a dia dessas mudanças mesmo íntimas dele que ele foi conseguindo ele colocou também algo muito importante dizendo que sem o amor nada acontece sem o amor como a gente vai falar a língua dos homens sem o amor quer dizer a gente tem que ter o amor para tudo e ele aprendeu isso e tentou colocar de alguma forma também prática então por que também professor que a gente pode chamar que ele era conhecido como apóstolo dos gentios os judeus eram muito orgulhosos inclusive em Emmanuel ao caminho da luz Emmanuel disse que eles foram expulsos de capela porque eles tinham um defeito espiritual muito sério que era o orgulho então eu sou judeu o resto não vale nada ele chamava esse resto de goim e de gentio era o não judeu e esse não judeu não era aceito dentro do judaísmo inclusive uma ocasião estava com um judeu em Jerusalém que era o meu guia lá na viagem que a gente fazia e eu disse a ele olha rapaz eu acho muito bonito ser judeu ele disse é mas você não pode ser judeu disse por que não pode ser judeu você não é judeu o ser judeu é para eles uma qualificação divina ser judeu você é uma pessoa de Deus o resto não então o gentio para eles era aquelas pessoas que estavam separadas e Paulo vai reunir o que estava separado vai trazer os judeus para o cristianismo para o amor de Deus para os judeus tanto é que os judeus nunca aceitaram Jesus e muito pouco Paulo por causa dessa abertura dos judeus para o cristianismo e para trazer o gentio para a graça para a benção divina imagine o trabalho de Paulo como não foi professor infelizmente chegamos no final do nosso programa mas eu gostaria das suas despedidas muito obrigado a todos que me ouviram e leiam o livro de Aspa conhecerem e leiam principalmente Paulo Estevão é um livro que vale a pena ser lido também acho e este programa vai ao ar todas as sextas-feiras às quatro horas da tarde e reprisado às quintas-feiras à meia-noite e aos domingos às vinte e três horas nosso programa é gravado mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail uma bandeira para o futuro arroba rádio Rio de Janeiro ponto AM e ponto BR e também nos acompanhar pelo site www.radioridejaneiro.am.br e assistir a todos os programas da emissora da fraternidade Programa Uma Bandeira para o Futuro Acrescenta Irmão José A dor que te parece eterna é prova passageira A alegria perene está na perfeita integração com Deus A paz que se foi há de voltar Sofrimento que vem há de ir embora Conclui Irmão José Conserva no entanto contigo a certeza de que o bem que praticas cotidianamente é uma bênção que se faz constante O bem é tão pródigo que algumas poucas sementes suas semeadas em diminuto trato de chão valem por glebas inteiras do mal Assim sendo junte-se a nós e desfraude conosco Uma Bandeira para o Futuro A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma Bandeira para o Futuro do Projeto Cultural Geraldo de Aquino A Rádio Rio de Janeiro